Uma goleada das defesas contra os ataques. Edmundo e companhia esbarraram num paredão erguido pelo ex-pedreiro João Carlos, assessorado pelo servente Odaí. A muralha formada por eles foi tão alta que ninguém conseguiu derrubar, nem com força, muito menos com jeitinho. A gente procurou conversar bastante e tá bem atento, bem ligado ali pra segurar. Não só Edmundo, como todo mundo tava falando, né, mas acho que toda a equipe do Vasco. Mas o Vasco também tem seu mestre de obra. O zagueiro Odivan esteve perfeito em criar barreiras intransponíveis. E quando Marcelo tentou jogar abaixo a casa do inimigo, o goleiro Márcio impediu. No segundo tempo, a sustentação continuou à prova de fogo. Edmundo viu bem de pertinho como era quase impossível passar pela massa de João. Do outro lado, a sólida atuação de Odivan, fechando a porta para os ataques do Cruzeiro, só esteve ameaçada num cruzamento de Elivelton. Marcelo chegou atrasado e perdeu a chance de realizar o sonho do gol próprio. O 0x0 teimoso no placar, desta vez, foi um prêmio a eles, que tantas vezes levaram a pior sobre os atacantes. O Vasco não conseguiu cumprir o objetivo de ganhar a sexta partida consecutiva, mas este empate acabou tendo um gostinho de vitória. é um ponto tendo um contrăitador. Tem um ponto tendo um patrinho alto, E